Muito bem, ora... Sobre a festa de São João das Lampas em honra de Nossa Senhora... Não, não, estou a brincar... É para isto, é para... É para quê? É para a internet... Sim, senhora, então o que é que quero saber? Olha, diga lá sobre a festa de São João das Lampas em honra de Nossa Senhora... A festa de São João das Lampas em honra de Nossa Senhora tem tradições no passado que as gerações presentes preservam. É uma amostra muito significativa do movimento associativo em que aqui, de facto, está espelhado a grande parte do movimento associativo do Conselho, que mais não é que a criatividade e o desejo de construir um mundo diferente. Eu pertenço ao Jornal de Sintra que, dentro das suas capacidades, dá sempre relevo a tudo o que se passa aqui neste Conselho, nomeadamente em destaques jornalísticos, como foi dar a primeira página ao grande homem que é o José Vitorino e dar a primeira página quando o grupo esteve, de facto, na Avenida da Liberdade e o Jornal de Sintra, que é também um património, respeita profundamente agentes de São João e deseja, sinceramente, que continuo a ser uma grande, grande freguesia. Em termos de espaço, como sabe, em termos de área territorial, é uma das maiores freguesias de Portugal, em termos de área, tem uma área superior a Oeiras e tem uma criatividade e uma beleza superior a todas do país. Muito obrigado. Eu também tenho a dizer que a festa deste ano conseguiu mostrar a capacidade do povo de se organizar e de ir para a frente com um projeto que acreditava e que já estava posto por terra. Este ano a festa está deslumbrante em tudo, desde estas barraquinhas com a amostra das coletividades, à aprecição, ao entendimento entre as pessoas, à colaboração, que as pessoas estão com um gosto de colaborar e de trabalhar para que a terra mantenha esta tradição. Muito obrigado.